Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Companheira tem os mesmos direitos dos filhos na partilha dos bens particulares do falecido. Superior Tribunal de Justiça nega a substituição de prisão preventiva por domiciliar por causa da violência dos crimes praticados pela mulher. E ainda uma reportagem especial sobre abandono afetivo. O STJ Notícias começa agora. As vivências da primeira infância são decisivas para o crescimento psíquico do ser humano. E por isso a relação entre pais e filhos é tão importante no desenvolvimento da personalidade da criança. É aí que ela experimenta os afetos que serão reproduzidos nas relações com o mundo externo na fase adulta. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer as histórias de duas mulheres que passaram pelo abandono afetivo. E entender como isso afetou a vida delas. Vamos ver também como o STJ tem entendido o tema e quais as consequências jurídicas, inclusive no dever de indenizar. Ausência, omissão. Ele nunca deu nenhuma explicação. E eu creio que por ser muito pequena eu nunca cobrei, mas eu sentia muita falta. Até porque eu tinha que ir na casa de vizinho, muitas vezes com fome, para procurar o que comer, eu e meus irmãos. Então, era uma falta geral em todos os aspectos. Não só o afetivo, o emocional, como também o material. Eu nunca procurei o meu pai, porque eu nunca consegui perdoar ele, porque eu tinha muita chateação no meu coração. Mas eu vejo que hoje eu faria diferente. Eu precisava perdoá-lo para que eu pudesse continuar a seguir a minha vida. Cuidar, educar, proteger, dar assistência moral, psíquica e social. O dever dos pais para com os filhos vai muito além da responsabilidade financeira. O abandono afetivo é essa omissão que os pais praticam na conduta em relação aos filhos. E essa omissão pode se dar de diversas formas. Está lá, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É lei, mas nem sempre é respeitada. O abandono afetivo está aí para provar isso. Muitos pais ainda são negligentes. A criança que ela é negligenciada e que ela é abandonada, muitas das vezes ela não entende a causa. Ele só aparecia uma vez na semana e deixava a gente lá. Eu e meus irmãos abandonados. Na casinha lá onde a gente vivia, em Fortaleza. Me perguntavam o que eu tinha vindo fazer neste mundo que ninguém me queria. Principalmente no caso do meu pai. Por que ele não queria me criar? Eu cresci uma pessoa fragilizada emocionalmente. Precisei de ajuda psicológica, né? E me refugiar em algumas drogas, bebidas, para poder me sair disso. Agora imagine o que eu abandono. É um vazio. Eu não sei. O outro nunca me disse o que eu fiz para que ele não esteja comigo. E eu vou preencher esse vazio de acordo com as minhas vivências. O último censo escolar de 2011 apontou que 5 milhões e meio de crianças no Brasil não tem o nome do pai na identidade. Com o registro paterno na certidão, o filho passa a ter direitos patrimoniais, a herança e a pensão alimentícia. Mas a maioria das pessoas que busca incluir o nome do pai nos documentos quer o reconhecimento afetivo por meio do registro. Em agosto de 2010, a Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com outros tribunais de justiça do país, criou a campanha Pai Presente. A iniciativa tem o objetivo de promover a regularização do vínculo familiar. E estimular pais que não registraram os filhos na época do nascimento a assumirem a responsabilidade. Desde a criação, o reconhecimento espontâneo de paternidade foi realizado em mais de 14.600 casos. Outras 23 mil ações judiciais de investigação de paternidade foram abertas. E quase 12 mil exames de DNA realizados. Quando um pai, tendo condições de pagar a pensão alimentícia e não o faz, eu entendo que ele está abandonando afetivamente o filho. Quando ele tem convivência determinada e não vai ver o filho, é uma forma de abandono afetivo. Quando é necessário entrar com uma ação de investigação de paternidade, ele sabendo que ele é o pai daquele filho, e ele se afasta, ele se furta dessa citação para prolongar mais o processo, eu entendo que é uma forma de abandono afetivo. Ele está imbricado nessas ações, não é de uma forma indireta, mas sempre presente. Existe um sistema familiar que às vezes está doente, que nós precisamos entender que aquela criança não tem nada a ver com a relação ruim que você teve com o seu parceiro. O não cumprimento do dever previsto na Constituição de garantir com prioridade o direito ao respeito, convívio familiar e cuidado abre uma lacuna que deixa sequelas, prejuízos emocionais e financeiros, com possibilidade de reparação por indenização na Justiça, caso o filho de até 21 anos comprove os danos. Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão inédita, obrigou um pai a pagar 200 mil reais para a filha por abandono afetivo. A decisão da terceira turma teve como voto vencedor o da ministra Nancy Andrigue, que na ocasião afirmou que amar é faculdade, mas cuidar é dever. O mesmo entendimento foi aplicado em outro julgamento em 2017, dessa vez na quarta turma, onde os ministros, por unanimidade, condenaram um pai a pagar danos morais a um filho, como compensação pelo descumprimento dos deveres do poder familiar e do dever de prestar assistência material à criança. Eu entraria sim. Tive dificuldade para comprar medicação, inclusive. Tive muitas crises durante o meu tratamento por não ter dinheiro para comprar medicação. Então, eu creio que ajudaria na parte financeira sim, na situação que eu estou vivendo hoje. Mas suprir, nunca. O abandono afetivo foi uma dor muito forte, irreparável. Nenhuma indenização pode se pagar uma dor tão grande. E ninguém pode suprir, a não ser mesmo a própria pessoa que abandonou. Nas ações de família, a gente tem que ter cautela com tudo. Porque a gente trabalha, além de a gente trabalhar com seres humanos, a gente trabalha com sentimentos. A gente trabalha com mágoa, a gente trabalha com desamor, a gente trabalha com ciúme, a gente trabalha com amor também, a gente trabalha com ódio. Então, há que se ter um respeito muito profundo pelo ser humano e tentar entender que ele, naquele momento, o máximo que ele consegue dar é aquilo. Quem é abandonado, ele se torna também uma pessoa quase que incapaz de cuidar também, né? Você sabe o que é ter um pai? Não. Não sei. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Companheira tem os mesmos direitos que os filhos nos bens adquiridos durante a União Estável. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos para o giro de notícias falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho determinou a nomeação imediata de candidato com deficiência. Quem explica essa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro. Não é, Jéssica? Bom, Damares, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho concedeu tutela provisória para a nomeação imediata de candidato com deficiência à vaga de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Teresina. Segundo os autos, ele ocupava a primeira posição para pessoas com deficiência no concurso para a formação de cadastro reserva do TRF-1, realizado em 2011. Entretanto, continuava na fila enquanto outros sete candidatos classificados na lista geral já estavam nomeados. No recurso em mandado de segurança, o candidato alega que a falta de nomeação de pessoas com deficiência viola diretamente o artigo 37 da Constituição Federal, que reserva um percentual de vagas a tais pessoas, e a Lei 8.112, de 1990, que nos artigos 2º e 5º determina que essa reserva seja de 20%. Ao negar provimento, o TRF-1 lembrou que o Supremo Tribunal Federal definiu que o Decreto 3.298, de 1999, deve ser interpretado em conjunto com a Lei 8.112, de 1990, e, sendo assim, o primeiro lugar da lista dos candidatos com deficiência seria chamado na quinta posição, o segundo na vigésima primeira e o terceiro na quadragésima primeira, e assim sucessivamente. Entretanto, a Corte de Origem destacou que o entendimento do STF é de 2015, e o edital que previu a nomeação do candidato especial na décima vaga, de 2011, não atingindo o concurso em questão. Além disso, sua nomeação implicaria desfazer a nomeação e a posse já ocorridas na sétima e última vaga, o que resultaria em desatenção ao princípio da segurança jurídica. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho argumentou, no que diz respeito ao risco de ineficácia da medida, que a demora pode causar a eliminação perpétua do candidato do concurso. Uma vez que o certame caducou, o mérito do recurso em mandado de segurança ainda vai ser julgado, Damares, pela primeira turma. Obrigada, Jéssica. E o ministro Rogério Schietti Cruz classificou como aventura processual um habeas corpus em que a defesa pedia liberdade de cliente por excesso de prazo processual. O repórter Jesus Mosquera tem os detalhes. Jesus? Exatamente, Damares. O acusado foi preso em flagrante em maio por furto qualificado e a audiência de instrução e julgamento já está marcada para o dia 5 de setembro. O ministro Rogério Schietti ressaltou que esse prazo está de acordo com o posicionamento do STJ e destacou que a prisão preventiva deve ser mantida em razão do risco de reiteração e pela falta de interesse do acusado em manter uma vida honesta e íntegra. Ele já havia sido condenado por furto qualificado. E ainda respondia na justiça pelo mesmo crime. Além disso, foi preso em janeiro também por furto qualificado e associação criminosa. Em janeiro, inclusive, a prisão foi substituída por outras medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, em maio, o acusado foi preso novamente em flagrante. Para o ministro, o pedido soa como especulação e onera o Superior Tribunal de Justiça com um pleito tão divorciado da realidade forense. Obrigada, Jesus. E ainda na sexta turma, a repórter Kátia Gomes traz informações do julgamento que substituiu a prisão preventiva de Alana Emily Brites por medidas cautelares diversas. Não é isso, Kátia? É isso mesmo, Damares. A decisão foi unânime. O colegiado aplicou as seguintes medidas cautelares. Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de manter contato com os demais correus ou com qualquer pessoa relacionada à investigação e à proibição de sair da comarca e do país. Alana Brites estava presa preventivamente desde 1º de novembro do ano passado pela prática em tese dos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador. Ela é filha de Edson Brites, acusado de matar o jogador Daniel Correia em outubro de 2018. Em março, o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, negou uma liminar e manteve a prisão de Alana, já que, segundo o ministro, na ocasião não foi possível comprovar flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento da liminar. Ao apresentar o voto no julgamento do mérito do pedido, o ministro destacou que a evolução dos fatos e o transcurso da instrução criminal revelam que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz quanto a aplicação das medidas alternativas à prisão. Por isso, aplicou as cautelares. Obrigada, Cátia. Obrigada a todos. Nós nos vemos no próximo Giro de Notícias, ok? E você, já passou por uma situação em que foi cobrado por uma dívida já paga? Saiba que cabe indenização e o pagamento em dobro por cobrança indevida deve ser corrigido desde o momento em que a ação for ajuizada. Os ministros da terceira turma, por unanimidade, decidiram que a indenização por cobrança de dívida já paga deve ser corrigida a partir da data do ajuizamento da ação, que, no caso, foi quando ocorreu a cobrança indevida. Uma construtora ajuizou a ação monitória para receber de um condomínio o valor de uma dívida de mais de R$ 421 mil. O condomínio entendeu que a cobrança era indevida, uma vez que havia sido desconsiderado o montante já pago de cerca de R$ 246 mil. Por conta disso, o condomínio pediu a condenação da construtora ao pagamento em dobro do valor cobrado de forma indevida. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso do condomínio para reconhecer a inexistência da obrigação de pagar a quantia exigida na ação monitória, além de condenar a construtora a restituir em dobro a quantia indevidamente cobrada, com juros e correção, a partir da data do arbitramento da sentença. No STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, deu parcial provimento à ação. A magistrada confirmou o entendimento do TJ de São Paulo sobre os juros moratórios. Mas, com relação à correção monetária, a relatora pontuou que o ajuste tem por finalidade a recomposição do valor da moeda no tempo. Sendo assim, o termo inicial deve remontar a data em que se deu o ajuizamento da ação monitória por parte do condomínio. Companheira, tem os mesmos direitos que os demais herdeiros descendentes na partilha dos bens particulares do falecido adquiridos durante a união estável. A decisão é da terceira turma. O caso chegou ao STJ em recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que concluiu que o casamento e a união estável deveriam ter tratamento diferente e que caberia à companheira receber somente a parte da herança igual ao dos filhos em comum do casal. Nesse processo analisado pelos ministros da corte, a mulher viveu em união estável com o falecido de 1977 até o dia em que ele morreu, no ano de 2012. Durante o relacionamento, os dois tiveram um filho. Além desse filho, o homem já tinha outros seis. A ex-esposa queria dividir os bens de forma igual com todos os herdeiros. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Terço Sanseverino, concordou parcialmente com o pedido da mulher e reconheceu que a companheira tem os mesmos direitos dos demais herdeiros apenas sobre os bens particulares e não sobre a totalidade dos bens do falecido, recebendo cada um, filhos e companheira, a mesma fatia. Ao justificar o voto, o magistrado ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido como inconstitucional a diferenciação dos regimes sucessórios do casamento e da união estável. A mãe de uma criança de quatro anos que tentava a substituição de prisão preventiva por domiciliar, teve o pedido liminar negado pelo STJ por conta da violência dos crimes praticados contra o ex-companheiro e uma mulher. A mulher impetrou o habeas corpus com o pedido de liminar no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ao avaliar o pedido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha explicou que essa substituição está prevista tanto no artigo 318 do Código de Processo Penal quanto em uma decisão do Supremo Tribunal Federal decorrente do julgamento de um habeas corpus coletivo. Mas o ministro observou que, em casos de destacada violência, há divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, o pedido pode ser negado em situações excepcionais. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, a mulher tentou matar o ex-companheiro duas vezes por não se conformar com o término do relacionamento. A primeira tentativa foi a facadas, quando ele visitava a enteada na residência da denunciada. A segunda foi uma semana depois. Ao ver o rapaz com outra mulher em uma casa noturna, ela o surpreendeu pelas costas com uma garrafa de vidro quebrada. Ferido no braço, o rapaz foi socorrido em um hospital acompanhado pela mulher com quem conversava anteriormente. Ainda segundo o Ministério Público, a denunciada foi até o hospital e matou a mulher a facadas na sala de espera. Por ser mãe de uma criança de 4 anos, ela pede no habeas corpus impetrado no STJ a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Embora a eliminar tenha sido negada, o mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma. Depois do intervalo, pesquisa do STJ mostra que os pedidos de habeas corpus aceitos na corte não chegam a 0,28%. Eu volto em instantes. Não saia daí! O STJ Notícias está de volta. O fim das férias dos ministros do STJ foi marcado pela abertura do segundo semestre forense na corte especial, onde foram divulgados os números gerais e o balanço do primeiro semestre. A corte recebeu por dia, em média, 300 recursos especiais. O Superior Tribunal de Justiça concluiu durante o recesso judiciário de 2 a 31 de julho 7.385 processos. 70% dos casos julgados foram de habeas corpus. A presidência e vice-presidência do STJ também analisaram 956 recursos em habeas corpus, 581 conflitos de competência, 163 reclamações e 463 de outras classes. Além disso, o tribunal recebeu por dia, em média, 300 ações. Esses dados foram apresentados na corte especial do STJ durante a sessão de abertura do segundo semestre forense. Após o balanço, os magistrados retomaram as atividades. A corte especial é o órgão máximo de julgamentos do tribunal e reúne os 15 ministros mais antigos da casa. Eles são responsáveis por julgar crimes praticados por governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e procuradores, entre outros. Os julgamentos ocorrem a cada 15 dias. Para o semestre, está previsto a análise de seis temas repetitivos cujos julgamentos foram interrompidos por pedidos de vista. Também está na pauta a análise do recurso do Ministério Público do Amapá após o governador do Estado, Valdês Góes, ter sido absolvido da acusação de desvio de dinheiro público. Outro destaque é que a terceira turma deve concluir o julgamento onde a Tim moveu a ação contra a Google para que os provedores de internet sejam obrigados a armazenar e fornecer mecanismos técnicos que permitem o compartilhamento de endereços de IP por mais de um usuário de internet. O pedido foi feito depois que a empresa de telefonia detectou uma página que vendia produtos exclusivos da Tim. Ela queria os dados cadastrais do usuário e os endereços de IP de origem. Uma pesquisa realizada pelo Superior Tribunal de Justiça revelou que a concessão de habeas corpus no tribunal para absolver o réu em processos criminais não passa de 0,28% do total de pedidos examinados na corte. O estudo considerou os habeas corpus e recursos em habeas corpus julgados entre setembro de 2015 e agosto de 2017. O habeas corpus é uma garantia constitucional que pode ser impetrado por qualquer pessoa que considere ter a liberdade violada. É um instrumento que não precisa de formalidade e nem da presença de um advogado para o requerimento, o que é um dos motivos para a grande quantidade de pedidos que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui já foram analisados mais de 500 mil habeas corpus. Nós temos uma quantidade relativamente grande de habeas corpus que sequer são examinados quanto ao mérito, ou seja, há um pedido de habeas corpus, mas ele não reúne condições de ser examinado. Por exemplo, faltam documentos, falta a própria decisão que o advogado pretende ver reformada, ou não se trata de uma coação à liberdade daquela pessoa que está sendo apontada como paciente. Então, são situações que, por deficiência técnica ou formal, esses habeas corpus não são examinados no seu mérito. Para verificar a situação atual, debater sobre a execução provisória da pena e prestar um melhor serviço para a sociedade, o STJ realizou uma pesquisa sobre habeas corpus. O estudo mostrou que, considerando casos julgados entre 2015 e 2017 na corte, apenas 0,28% dos pedidos examinados foram aceitos, absolvendo réu em processos criminais. A pesquisa revelou ainda que 0,17% dos processos foram anulados. Quanto à substituição de penas, em 2,65% dos casos, houve alteração da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4,39% foram substituídas pelo regime aberto e 8,17% pelo semiaberto. A diminuição da pena ocorreu em 9,6% dos processos. Já a redução da pena de multa em 6,6% das ações judiciais. Segundo o levantamento feito pela Coordenadoria de Gestão de Informação do STJ, os maiores índices de concessão de HCs acontecem na fixação da pena por juízes e tribunais. São Paulo foi o estado com maior número de concessões, em 31,77% dos pedidos. As análises buscam, além de mostrar o cenário atual, chamar a atenção para a divergência da interpretação das justiças estaduais quanto à jurisprudência dos tribunais superiores. Há um descompasso muitas vezes entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aquilo que vem sendo aplicado em alguns estados, enfim, por alguns juízes e tribunais. Então, na medida em que nós sabemos quais são as principais causas de concessão da ordem, isso pode servir de algum modo para que todos reflitam bem a respeito. E procurem, a partir dessa reflexão, ver o que é possível fazer para melhorar a prestação judicional. Pedido de extensão da imunidade tributária para a empresa ocupante de imóvel público é negado no STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da empresa Barcas S.A. para não pagar o IPTU relativo ao ano 2000. A decisão reformou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia estabelecido que a concessionária não seria responsável pelo pagamento. A Barcas S.A. é concessionária do Serviço de Transporte Aquaviário de Passageiros no Rio de Janeiro e utiliza um imóvel situado em terreno pertencente à União. Na origem do caso, o município do Rio ajuizou a execução fiscal contra a empresa por débitos de IPTU. Sustentou que, embora haja imunidade tributária entre os entes federativos, o benefício fiscal não se estende ao setor privado. No pedido feito à primeira turma do STJ, a Barcas S.A. alegava que, se a União não precisa pagar IPTU à Prefeitura, ela também estaria isenta. No voto, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que a imunidade tributária, nesse caso, não é extensível. Lembrou que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, permitiu a cobrança de imposto municipal sobre terreno público cedido à empresa privada ou de economia mista. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no Tribunal, nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.